Estamos indo, esse som significa que estamos próximos aí do começo do embate, tudo ótimo. Tem como mandar um salve para as lendas do grupo 83, o Gabriel, o Felipe e o Daniel, estamos juntos. Começou, Entropique e Maus Sports, última MD3 do dia, a Entropique vem de Krad, Lack, Forrester, Elayan e Nicolbeck. E o time da Maus, a nova sensação alemã, vem de Frozen, NBK, Dexter, Thorze e JDC, Otuga. Até o momento aí, né, vamos na calminha, ver o que pode ser feito, o que pode não ser feito aí. Jogo bom, velho, né, um jogo bom, C4 plantada, 4x5, esse é um mapa às vezes duro de acompanhar, mas é um mapa de muito retake, né, velho, muita, muita bomba plantada, muito retake. Não vai não, não vai não, não vai não, não vai não, Lelec 1, Lelec 1, Lelec 1, 1 a 0 para o time da Maus Sports. Time da Maus Sports aí, vamos ver se não é Leão de Nuque só, né, toca aí, toca aqui. Vou para a Ilha da Madeira esse ano, visitar o lugar de onde minha família veio, vou experimentar o bolo de caco que você indicou. Tanto falado aí, tamo junto, viu, velho, uma boa viagem, aproveita e experimente esse bolo de caco, você vai gostar. Gal, não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar. Pois é, pois é. Cara, é duro um pouco, né, velho, mas é um passo de cada vez, hein. Gal, gal, manda um salve para a galera da ortopedia do Hospital Belo Horizonte. Ortopedia do Hospital Belo Horizonte, um abraço, né, 1 a 0, a gente que apressa as coisas, velho, o taco mesmo já falou que eles estão indo na calma. Contra a depressão a 10, faço terapia e me cuido, mas a realidade que está ficando insuportável, não aguento mais meu trabalho. Tenho um sonho, mas não consigo sobreviver dele ainda. Tenho casa pra cinto sem saída. Cara, mas você, né, velho, você tá com um trabalho que apesar que você não gosta, né, velho, é aquilo que eu tava... Torcedor do Coringão e do Mi, B, F, aqui, tudo bem, o Mi, B, F não é time pra fazer experiência. Se toca aí, fly orelhudo. Aí, cobrando, cobrando, né. Se falou X, tem vida. X, tamo junto, viu, velho, tamo junto pro outro irmão aí, né, velho. Fica bem, velho, o que a gente tava falando hoje. O que vai fazer, né, com que você consiga, às vezes, conviver melhor com o trabalho ou o momento que você não tá, né, bem, que você não gosta do que você faz, é você, em conjunto disso que você tá fazendo, você ir fazendo outras coisas que vai gerar com que você saia disso, né. Então, se você tá trabalhando e seu sonho é, pô, abrir um restaurante, é ser cozinheiro, pô, cara, você fez seu trabalho lá que você não gosta, e no seu tempo livre, você utiliza, nem que seja meia hora do dia, velho, uma hora do dia pra fazer coisas e aprender coisas sobre o que você gosta, velho. E aí, talvez, essa uma hora, meia hora, duas horas que você dedica pra o que você gosta realmente no dia, faça com que seja mais, né, suportável aí a sua vida, velho. E aí, uma hora, você vai conseguir fazer essa migração aí, velho, né. Salve, Gal, vinte e dois meses. E acompanhamento do médico, velho. MSG, que mandei comércio do ano passado, TMJ. Tamo junto, Vasco é insicável, dois a zero armado aqui do time da Entropique. Já estamos no 3x2. Salva, Gal, tamo junto. Tamo junto, time da Entropique aí, cara, eu acho aqui favorito, né. Muita gente aí, ó, deixa eu ver as apostas, ó. O pessoal tá acreditando mais na Marlos. Salve, Gal, joga no futebol manager pra gente. Então, eu vou ver esse esquema aí do futebol manager. Acredita que são 13 meses, Gagal? Eu acredito. Vamos brincar assim? Não é sim e sim é não. O de leste Denis vai sair na G3? 13x vazou. Salve, Marabá, no Pará. Salve, Marabá, no Pará. Tamo junto, viu, velho? O Itala, dois a um, garante, né, confirma o primeiro pontinho. Fala da Los Grandes, Gal. Cara, a gente falou, tá chegando aí o dia, né. Los Grandes, nesse final de semana, vai jogar o final Campeonato Brasileiro no Beto Carreiro World. Transmissão no Apoca. Ah, ler underline Apoca aí. Então, é isso, velho. No momento, o torcedor da Los Grandes, ele tá aí, né, velho? Só na expectativa de chegar ao final de semana pra Los Grandes ser campeã. Toca aí, toca aqui, time, cara. Fazia tempo, né, que a gente não acompanhava aí a Entropique, eu acho, né? Desde o mês, joga aí. Salve, tamo junto. Manda um salve pro Acre. Salve, Acre, um time da C&S, né? Um time da C&S tão longe quanto o Acre. Né, o time da Entropique. E aí, a gente vem. Já estamos no quarto round, o time brigando aí, né? Pro comecinho, né? Economia, financeiro. Os caras tem três Acre. Porque senão, velho, o jogo ia ficar um pouco desbalanceado, né, velho? Aí o C&S ia ter que chegar com a bomba plantada. E ia ficar estranho, cara. Tinha um Cousy e o Pira aí. Um salve, dois e cinco. Que round do time da Maus. Olha eles achando, velho. Tira um dia pra chamar uns devis para apresentar área para os leigos. VLW. Ah, uns desenvolvedores? Chama eu, KK. Tá aí. A área aí, pegar um dia aí pra falar com os desenvolvedores. Aqui guardou, né? Mausports 3, até o momento. O time da Intropic 1. Esse mapa é pique da Maus, né? Picou uma vertigo aí. Gaú. Oi. Tudo bem? Bom. O dia foi difícil para o brasileirinho. Mas dias melhores viram o tweet do Enzo Fittipaldi. Ele vai correr de F2 esse ano. Já, já. Tá até retweetado, né? Twitter aí, Gaulês, né? Que já... Salve, Gaul. Salve. 15 meses de sub, mas acompanho há dois anos. Tamo junto. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, filho. Estamos juntos. Menor que três anos a tribo. Eu também. Beijos pra ler. Queremos lado. Cara, então... Ela tá... Ela enrola, né, velho? Ela enrola. Gaul, tá bem? Tô bem. Estou passando por uma situação chata. Moro com minha mulher e meus dois filhos na casa dos meus filhos. Mas a situação tá ficando insustentável aqui. Preciso de um lugar pra alugar. Sem grana, mas vamos mesmo assim. Me desejo sorte. Boa sorte, velho. Boa sorte, velho. Cara, usa isso como motivação, velho. Pra você correr atrás e conseguir aí, né, velho? Uma renda. Alessandra! Alessandra e Caio Dias. Tamo junto e que Deus continue te abençoando. Tamo junto, viu? Alessandra e Caio Dias. Tamo junto, velho. Salve, Galhão. Uma pena você ter virado um mercenário. Gostava mais de você na época que tu passava fome e tinha depressão. Brincadeira. Obrigado por tudo. S2. Tamo junto. Muito obrigado, viu, velho. É isso, né? Cara, pô... Saudades daquela época que eu tava fudido, né, velho? Salve, Galhão. Quero me matar. Quero me matar. Tamo junto. Cabeça de para-brisa de caminhão. Muito obrigado, viu? Um pro time da Entropic. Três para o time da Mouse Sports. O time da Mouse Sports se mostrando real. Salve, Galhão. Quatro meses de sub e muitos anos te acompanhando. Acompanhando dois mil e vinte e dois RPSS do Brasileirinho. Cara, olha... Beijos, gordolinha. Eu acho que se a gente passar aí por esse momento inicial, né, com dignidade, né, e não se desesperar e não jogar a toalha, é um ano que tá só começando, velho. Muitas coisas aí virão, velho. Sao, Galhão. Sao, Galhão. Quinta e jogo de quem na NBA. Cara, quinta-feira, essa quinta-feira, a gente tem bons jogos na NBA, né, essa quinta-feira, a gente, é dia 17, vulgo, amanhã, a gente tem Miami Hitches e Charlotte Hornets e a gente tem o Houston Rockets contra o Clippers. Se o lado esta triste, eu estou feliz. Vai segurando, três contra três, C4, solantada. Fiquei dois meses sem conseguir escorregar o sub, mas agora estamos de volta. Estamos juntos, muito obrigado, viu, Rodrigo. Espero que as coisas estejam bem. Salva, Galhão, sem tempo para assistir mais TMJ. Tamo junto, velho, obrigado aí por mesmo sem tempo passar aí, para deixar o seu salve aí, tamo junto, viu, e o fortalecimento, obrigado. Cara, três a dois, a gente viu, um salve, um salve, viu, geração 7 a 1, um salve. A gente viu que esse mapa, né, tá aparentemente um mapa TR, né, muito obrigado. Ontem, não sei nem se tá mais TR. No jogo da God Sand contra Sprout, esse mapa aquele foi TR, né. Manda salve pra Bauru Argal e pro seu fandozinho. Salve, Bauru, salve o fandozinho, um salve. Quatro contra quatro. Muito forte, né. Um comecinho aí. Comecinho interessante, velho. Time da Mousesports. Gal, Gal. É um time bom. Vim pelo mesmo e fiquei pela aula, hoje posso falar que fiquei mais burro. Abraço de Sorocaba. Abraço, viu, velho. A aula reversa, um abraço aí, todo mundo de Sorocaba, o Pedro, o Felipe, o Gil, o Thales. Te admiro demais. Obrigado. Você é Brasil menor que três. A gente, né, velho. A gente é Brasil, velho. Aqui vai sair os últimos dois times para 4x10. Obrigado. Obrigado por tudo. Muito obrigado você. Vai segurando três contra um. Tá aí, ó, JDC. Eu tô muito curioso, né, o JDC. Eu tô muito curioso pra ver de novo, né, o JDC. Que ele é Tuga, ele é alemão. E o Torzi também. 3x3, tudo igual ontem o que o Torzi jogou, né, velho. Pô, clutches insanos. Toda hora matando, todo mapa aí matando mais de 25, 30 bonecos, né. Gau não escuta aquela mensagem que falava que você não era mais o mesmo. Você é incrível. Todos te amamos. Muito obrigado. Você é gigante de coração e de cabeça. Tira a camisa e liga pro Falengal. Não, não, não. Te amo. Te amo. Mas, cara, que eu não sou mais o mesmo, graças a Deus eu não sou, né, velho. Você tem que estar sempre aí crescendo, evoluindo, mudando, né, velho. Pô, já pensou quatro anos sendo a mesma pessoa, velho. Aí tu tá parado, né. E parado não é bom, né. Parado não é bom. Um salve, Ki Agnel, One, One, CH, o Rosavi, o Bruno. 777, 777, 7 meses, Galgal. Obrigado, viu. Cara, eu não sei o negócio do... Do Last Dance. Salve, Gal. Salve. Dois meses aqui. Manda um salve para a megera Jamilinha Pescoço de Gato. Jamilinha Pescoço de Gato. É, eu acho que é imperial mesmo, velho. Eu acho que é imperial mesmo, velho. Salve, Gal, dez meses. A mão nasceu ou vai nascer? Dia 19 vou jogar contra o Corinthians. Medi a pensão paulesa TMMJ. Sorte aí, velho. Vai dar tudo certo, velho. Que bom jogo aí, né. É, eu acho que aqui é... Agudicente ganhou ou perdeu? Perdemos, né. Mas perdemos, ganhamos. Ganhamos, perdemos. Né, se é que você não entende. Mas perdemos. 3x3, vitória moral. Se o Last Dance voltar mesmo, vai ser uma piada na minha humilde opinião. Não. Vão acabar com o nome que foi bem representado. Olha. 3x3, tudo igual eco do time aí, né. A sensação alemã, maus esportes. Gal, lembro que há uns tempos vocês estavam a conversar se algum russo vê esta merda. Não sei se ele vê, mas o Stefaq joga CS na GTZ Bulls é um russinho Tuga. Olha aí. Eu não entendi quem é e quem onde joga. Eu sei que tem um... Salve. Salve, Gauzica. Tudo bem. Bom. Que bom. Bom. Nove meses nessa doideira. Doideira, né. Um ano. Obrigado, viu. Me diz uma coisa. Qual a probabilidade do anúncio da luz? Gordos. Se disse 50% é 100%. Abraço. Eu fiquei só ouvindo aonde você ia chegar mesmo, né. Mas é 50%. Também é 50%. O Palmeiras foi campeão mundial em 1951. Sim. Ganhando de 3x2 na final em pleno Maracanã contra Juventus da Itália. Sim. O Palmeiras é gigante. O Palmeiras é enorme. Sim. Gal, manda um salve pro meu verdão. Salve pro verdão. Aí eu tava lá, inclusive, cara. Eu tava lá, né. Eu tava lá acompanhando aí. Posso confirmar que é tudo verdade. Gal, os times brasileiros estão muito fortes. Sim. Certo. Certo. Errado. Não. A realidade é dura. A gente tá vivendo uma época que colocar um time no Legenda está de bom tamanho. Nós viramos leiteiros pra time europeu. Não, 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 não. Calma. Relaxa. O problema aí é emocionar. A gente já falou sobre isso. Salve, Gal, Olíte. Não dá pra ficar emocionando. Salve, Olíte. Beijos e um dia jogaremos junto. Tamo junto, viu, Olíte? Tamo junto. A gente vai jogar, velho. Um salve pro Clayton. Wendy, Silvio, Kleber, é o Mago, Fabrício. Quatro entrou o pique. Três pro time da Maus Sports. Até o momento é entrou o pique se virando, né, no jogo. Começou mal. Já chegou, virou. Salve. Um salve, Liminha. Salve, Curitiba. Salve, Gal. Tá certinho. É, Filiminha. É, 4x. Já vira 3x3. Calma, né? Vai voltando no round. Gal, 4 meses. Obrigado. Já dá pra ver o sexo. Menino ou menina. Errou é transitivo aqui em Toledo, Paraná. Adoramos suas lives. Brasil foi hip hoje. Mas é como o biscoito da sorte do taco diz. Perca o pequeno para ganhar o grande. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado. Olha aí, God, o biscoito da sorte é só o Elayan. Numa situação dura, ficou ainda 3 vivos aí, né? Dexter, Frozen e o Torzi. O time da Mousesports acha mais um round. Bom round aí, né? 4x3. Fala pro Jader parar de pinar. Jader. Parar de pinar aí, hein, Jader. Rapaziada, não aguenta mais a pinadeira. Salve, Gal. 17 meses. Todo mês tentando te convencer a fumar um colo no dogão da Romero. Um salve, viu? Tamo junto, velho. O dogão da Romero tá bom ainda, velho? Gal, salve. Tá bom? Tá honesto? Um salve. Um salve, Gal. 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 Um salve pro Emax. Salve pro Bruno. Black Zera. O Old Sun. Cal. Cal. Light Bomb. Um salve pro Emax. Salve pro Bruno. Salve, Gal. Salve. Obrigado pela companhia. Tamo junto. Tamo junto, velho. De Leste 10 e Escomming. Cara, amém, né? Amém, velho. Eu gostaria... Vai gordola. Não, que vai gordola. Se segura aí. NBK. O som tá mais baixo mesmo, velho. Gal, que diálogos grandes joga? É, final de semana. Final de semana joga a grande final aí do campeonato brasileiro. O bicho vai pegar, estrendo a pouca. Gal, vou contar uma piada. Uma criança perguntou pra mãe. Mamãe e o vovô, hein? Tá banido. Tá banido. Hoje não é dia de piada, não. Salve, Gal. Salve. 21 meses de tomei um enquadro de um policial chamado Napo. Todos chamavam ele de guarda-napo. Aí, um abraço pro guarda-napo. Eu tenho certeza absoluta que o major desse ano é do Brasil. Sim. Não só isso. A final é brasileira. A Copa também. Podem me cobrar DPS. Hum, Crádia. A Copa do Mundo também. E a final da Copa também. Vai ser duas seleções brasileiras. Mais um mês. Tamo junto. Obrigado por mais um mês. Vai caindo. É 2x3. 1x3. Mais um round da Mouse Sports. Tá aí. JDC. Jogando o fino. O fino. Salve, Gal. 4 meses aqui. Tamo junto. Tamo junto. Estamos juntos. Salve, Gal. Salve. Muito obrigado. Tô aqui desde a história da praia. Que tu pulou o muro da casa. Conta de novo. KKK. TMJ. Ah, aqui embrasou, né? Tava ficando um pouco mais azul. Mais azul. Agora o negócio tá todo azul. Fala, Gal Gal. Manda um salve pra Pato Branco BR. Tamo junto. Salve, Pato. É, fique. Pato Branco. Tamo junto. Pato Branco. Eco do time dentro do Pica. Mouse Sports vai chegando no sexto ponto. Relacionamento mais duradouro da minha vida S2. Fala dele, né? Tamo junto aí. Muito obrigado. O jogo da Nip também começou. Tá rolando aí o jogo da Nip. Nip versus Movistar Riders. Também é uma vertigo. Tá seis Movistar Riders de TR. Seis Nip de CT. Então o jogo aí sendo jogado, né? Movistar Riders aí com seis pontinhos de TR. Não tá mal, né? Mas aparentemente aí tá todo mundo conseguindo pontuar bem aí do lado TR desse mapa aí que nos vemos, né? Gal, todos os times precisam saber da medida. Sabe qual medida? Qual medida? A medida que eu te neguei. Tá banido também, né? Gal, Gal, Gal. Estamos trabalhando para atualizar o Tribuneira.com. Logo, muitas novidades. Espero que você goste. Tá aí, hein? Tá aí, velho. Tá aí. É 6x4, né? 1x5 não conseguiu ainda achar uma kill. O jogo da... Olá. Escorregando o sub mais um mês. Muito obrigado. Queria agradecer pelas mensagens. Hoje recebi uma proposta da empresa onde eu estagiava. E vou ser promovido a engenheiro de software. Te amo, Gal. Olha aí. Engenheiro de software aí do chat, velho. Tamo junto. Parabéns, Gal. Legal. Tu é um cara foda e a tribo é incrível. Obrigado. Manda um salve para o Rosavito de Curitiba. E uma pergunta. Você tá contatando? Posso te mandar um currículo em KKKTMJ? Tamo junto. Se você quiser mandar, é contata o bagaules.tv. Eu encaminho lá para a área responsável, que é o Brecht, né? Hoje é meu aniversário. Estou de parabéns. Ai, minha volta. Tamo junto, viu? Tamo junto. E aí, velho? Aí, aí, né? Se estiver precisando ou quando estiver precisando. Salve, Gal. Aí, né? Espero que dê tudo certo. Um salve. Um salve. Vai caindo. Vai voltando. Quatro contra três. Dezesseis meses, Gal. Te amo. Te amo. Obrigado por dezesseis meses. É muitos meses. O time da Entropic precisa aí, ó, voltar para o jogo. Tá no 3x4. Nickelback vai avançando. O Torze aí, né? Até o momento, nada demais. Quem tá jogando fino mesmo é o Tuga. JDC. Tuga alemão. Salve, Gal. Salve. A GodSense não ganhou. A GodSense perdeu de dois a um, né? Muita gente chegando, perguntando da GodSense aí. Salve, Gal. Salve. Hoje a gente teve três MD3 brasileiras. Salve, Gal. Quatro meses nessa patifaria. Manda um salve para o Leonardo de Lages, Santa Catarina. Leonardo de Lages em Santa Catarina. O JDC joga o fino, né? Salve, Gal. Tudo de bom pra você e toda tribo. Pra você também. Você acha que a G2 pode vencer um Major? Cara, a G2 agora com o Moneci, né? Mister Moneci? Gal? Eu acho que sim, velho. Gal ponto de interrogação 5. Vamos ter uma M. Dia feliz no C. S. Dia burro trufalém. Eu acho que sim. Eu acho que sim também, velho. Né? Acha aí que sim, velho. Dia aí, né? Sexta-feira, inclusive. Gal, Gal, Gal. Cara... Salve, Gal. Manda um abraço para a minha megera que faz aniversário hoje. O nome dela é Adriana. Adriana! Abraço e sucesso. Um salve para a Adriana. O segredo para não ficar tão burro é evitar sempre aí, né? Olhar o chat, né? Vem, evitar. Vem, tá? Vem, tá sempre aí, né? Vem, tá sempre aí, velho. 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 Salve para o Evil Starker, o Senku, o Eli Kiyoshida, o Hugo Nagão, o Guilherme, o Jomildo. Gal, o Falem anunciou o anúncio. Você tá no IP? Não sei se é verdade, pois o Rock Marques ainda não confirmou. Eu tô no hype, cara. Eu tô, cara... Eu tô aí, eu confesso aí que eu tô no hype, velho. Salve, Gal. Salve! Tá, tá bom. Tamo junto, ó, interessados aí, entre em contato, né? Espero que dê tudo certo, velho. Salve, Gal. Salve! Manda um abraço pro Kitu Zera nos Estados Unidos e pro Jafarol no Rio de Janeiro. Kitu Zera nos Estados Unidos e o Jafarol. Kitu Zera e Jafarol aí. Um abraço, viu, velho? E é 7x4, mais um round duríssimo pro time da Entrupic. Tão aí de pistolinha, sem muita expectativa, né? Tem o M4 no Lack 1. Caiu o Lack 1, a M4 já foi. Que isso, hein, Dexter? Expresão, né? De cima pra baixo. Esperando um pouco mais aí do Thorzy até o momento, né? Hum, o Forrester comeu, pegou a K. Olha, que isso, Thorzy? Nossa, fala dele, né? Fala dele. 3x2. Gal, Gal. Cadê o campeonato da tribo para ver qual é o melhor time brasileiro? Salve para SP, socorro, menor que 3. Cara, a gente foi aí, né, abençoado. Parece que a Valve escutou a nossa ideia e trouxe aí o RMR, né? X, o RMR Américas, que vai ter toda essa estrutura, muitos times brasileiros, poucos times norte-americanos. Então, acho que do RMR Américas a gente vai conseguir ver direitinho esse brasileirão, né? Que a gente quer ver ser 4-fotada. Fala, Gal, bom dia, cara. 1x3. Sei que tá difícil aí pra vocês com todas as transmissões. Mas jogam Suspects com a tribo qualquer dia. Cara... Eu dava risada demais. Eu também, viu, velho? G3X, te amo, gordura. Eu sempre falo que eu sinto falta também, velho. É achar aí o melhor dia, o melhor momento, velho. Tamo junto, muito obrigado. Dezessete meses. Obrigado por dezessete meses. Tamo junto, meu chancelero. Oito a quatro. Aqui lascou, né? O Gal? Aqui lascou, velho. Galzinho. Manda salve pra Medicina UFPR. Medicina. Estamos aqui entre aulas vendo essa patifaria. Tamo junto, viu? Medicina UFPR. Tamo junto, velho. Salve, Gal. Salve. A mensagem do rapaz que está desanimado com o emprego. Indico os livros. A boa sorte e o livro Picos e Vales são muito bons e motivacionais. Tamo junto, vai, ó. Boa sorte e Picos e Vales aí, ó. Tamo junto, velho. O jogo já é duro de assistir e os caras resolve picar vertigo. Salve, Gal. Salve, velho. O Carlos Júnior, G3X. O pior é que se a gente tivesse escolhido o Nipmovstar Rider, lá também eles tiveram essa ideia, né? Então, duas MD3 um pouco dura. Eu não sei no tal da Atena, velho. Olha o Torze. Eu falei que eu queria ver um pouquinho mais do Torze. Eu acho, é... Caramba, velho. Essa mouse esportes aí vai classificar, né, velho? Te amo, velho. A mouse esportes vai classificar, bicho. Tão jogando aí direitinho, velho. Salve, Gal. Salve. Tão jogando 17 meses e desde 2018, TMJ. Tamo junto? J, vem aí, né? O Tuga aí, alemão, o JDC. O Elan vai ter que guardar um X4, bomba plantada aí no Bombeá. Já, ó, já descobriram onde é que ele tá? O Torze acabou, né, morrendo. Salve. Salve. Bom. É possível rolar um UFC na triboneira. E esse outro top trazer alguém que manja de luta pra fazer o papel do Laux na NBA KKKKK junto com seus comentários e observações precisas. O Laux é capaz do Laux saber de tudo também do UFC, viu? Eu sei que o Carva manja bastante aí de UFC, né? Salve, Gal. Salve. Gal? Eu. Um salve para a galera de Santana, Amapá. TMJ, Amapá. Tamo junto, viu, velho? Um salve para Santana, no Amapá, velho. 9 a 4 fora aí o baile, né? Boa tarde, piramide invertida. Uma boa tarde. Tamo junto. Vim pelo aula e fiquei pelo meme. Muito obrigado. Manda um salve para a Capelinha MG. Capelinha, Minas Gerais. Tamo junto, velho. Tamo junto, velho. Sete meses, Gal Gal. Mas deixa eu perguntar em que país você estava quando descobriram o Brasil em 1500. Eu estava no Brasil. Inclusive, eu vim junto, né? Na caravela. Dando a direção de onde era para ser encontrado aí, né? Senão, não tinham achado até hoje. Isso ninguém fala, né? Falam quem descobriu, mas ninguém fala quem mandou ir para aquele lado, né? Salve, Gal. Salve. O Zé Primo do VSM já tomou o Vakban. Hum, olha lá, hein? Olha lá. Não, usar a cabeça de bússola. Está banido também. 9x4 e o time da Entropique conseguiu jogar um pouquinho no começo, né? Um jogo muito parecido com o que a gente viu ontem da GodSent, né? Que tomou um 10x5 no começo de seteiro, né? Gal, mas Cedo falei que vou sair da casa dos meus pais e estou sem grana. E os todinhos ficaram pesando o pé que mandei do Nath. Mal sabem eles que eu tenho 40k points na lojinha para resgatar. Várias e graças a Deus tenho emprego e os filhos são meus. É, cara, os todinhos não compram essa briga, não, velho. Que isso, Dexter? Está aí, matou logo é os dois. 10x4 complicou, né? Baixa a game, estamos juntos, viu? Baixa a gameplay aí, 10 anos de presente, estamos juntos. O Cipri Show, Greter Victor, P. Moraes, Ascal, Leonardo, estamos juntos. 30 meses de pura patifaria. Muito obrigado. Salve para a Uberlandia MG. Salve Uberlândia em Minas, né? Vamos, salve aí Uberlândia em Minas. 10x4, 15º round. Jogo bom, né? Jogo bom aí para quem gosta da Mousesports. Ou para quem gosta aí, né? Desse CS jovem. Que está apresentando o JDC, o Thoris, o Dexter. O NBK só está ali, né? São 18 meses junto com o Gal Gal e com a tribo Te Amo. Te Amo. Nossa, esse pique é bom para o NBK, ó. Tá bom, ó. Tá aí, ó. Tá aí. Salve, Galzinho lindo. Um salve. Saudades de você. Um abraço. Um abraço? Quatro meses, Gal. Obrigado. Obrigado por tudo. G ponto de interrogação. Três ponto de interrogação. X? X? Caramba. Vinte e sete meses. Ah, que acabou, né? Esse foi o tempo para superar a antiga megera e encontrar a incrível nova megera. Olha aí. Desejo aí felicidades, né, velho? Salve, Gal. Salve. Manda um abraço para o Douglas. Porto Alegre é super grêmio. Um abraço, Douglas. Um abraço, super grêmio. Estamos juntos, velho. Estamos juntos. Bomba sendo plantada. 2x2. Um pouco round. Com meus colegas. E acabei ganhando cante e cacá. Sudoeste. Que eles deram ideia de ir fazer MDE. E pediram para eu ir colocar os dois. E acabei perdendo o time. Não, mas tu é burro pra caralho, né, cara? Virou round 4 kill do Lack 1, velho. Você tá maluco. Pô, tu tirou cante. Você tirou o cacá. Olá, gato, mano. Os dois no DMF porque os seus amigos deram essa ideia? Parabéns, velho. Parabéns. Parabéns. Eu não acho ela tão bonita. Salve, Gal. Será que você pode falar? Hoje tem clutual. Te amo. Hoje tem clutch do Hal. Tamo junto, viu? Hoje tem clutch do Hal. Salve, Gal. Salve. Cinco meses aqui. Gostaria de dizer que o meu travesseiro é muito seu fã. Poderia mandar um abraço para L. Um abraço. Um abraço para o seu travesseiro, Roberta. Cara, hoje teve o IBR perdendo o primeiro jogo. 0-0, GodScent também perdeu. Quando vai jogar UrekFest? Pô, era muito bom quando você jogava, dava muita risada. Porque você é um péssimo piloto e sempre é alastrado. G3X. G3X. Nossa, saudades. UrekFest. Gal? É amigo? É amiga. É amigo. Manda salve, P, galera de fisioterapia da Unibra. TNJJ. Galera de fisioterapia da Unibra. Tamo junto. Hoje, né? Hoje eu me fumo. Gal, não confunda a probabilidade das coisas com possibilidade. Tá. Temos a possibilidade de ganhar um campeonato esse ano, mas a probabilidade tá baixa. Nada. 50% jamais. Mas tem sempre a possibilidade do vizinho ser seu pai. Ai, a probabilidade varia. Entendeu? 50% também. Ou é ou não é? Ou é ou não é? Cara, então, hoje, né? A gente tem SMD3 pra finalizar. Aí eu me foi. E à noite tem o cariocão na tribo, né? E à noite aí tem o cariocão na tribo. Boa, mas fiquei preocupado. Tive a notícia que vou ser pai. Mas tenho medo que meu filho nasça com a cara torta e estragada igual a sua. Pois casei com minha prima de primeiro grau e o dele pode ser deformado igual a você. Tá banido. Tá banido aí, hein? Tá banido, cara. É brincadeira. Eu vou te ver. Então, João Jô. Um Giftedier, um súbito TFTN 1987. Vamos juntos. Um Giftedier, um súbito TFTN 1987. Um Giftedier, um súbito TFTN 1987. Um Giftedier. Galzão né hoje finalmente tomei coragem e estou indo fazer terapia na podóloga Edna valeu pelos ensinamentos a tribo é um curral tamo junto uma boa boa terapia aí para você velho tenho certeza aí que sua qualidade de vida vai vai melhorar muito cinco meses Gal Gal obrigado obrigado mande um salve para a minha megera Fabiane Fabiano junto megera Fabiano e tamo junto é vamos voltando aqui né voltando já com imagens um salve meses interrompidos mas estamos aqui salve para todas as mulas de Brasília DF salve as mulas de Brasília no Distrito Federal 17 meses Gal Gal obrigado por 27 meses ó chegando né 10 a 5 o mesmo placar de tribo e onde agora sente virou né velho o mesmo placar que o time da God senti virou ontem estamos aí 26 meses juntinhos obrigado é nós obrigado grande inspiração obrigado estamos juntos vai rolando as kills e lá em crade olha aí olha entre o pique 4x3 o bombe olha aí entre o pique mais um smoke aqui entre o pique rapaziada muito obrigado pelo seu de presente Wesley G.H. Marcelo Pedro José Luque Moraes César Bruninho eles voltaram no round dificílimo do último tempo né o quinto round do time dentro o pique foi foi na raça e agora aí ó ganhando o piso a informação das transmissões da ANBAR cara é toda quinta e domingo né toda quinta e domingo e eu sempre vou passando no meu twitter também twitter.com.br gaulesa a gente sempre pode falar no começo da semana para o Jaforol clã de Apex e CSGO salve Jaforol clã de Apex e CS estamos juntos um salve aí para o Jaforol 10 a 6 temos um cuego brasileiro manda salve para a Black Bulls direito da PUC para TMJH Black Bulls direito da PUC aí ó também tamo junto viu quem aí ó da Black Bulls tamo junto um abraço aí para a galera da PUC vai pegar né velho e aí 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 o dexter só procurando forçaram um pouco aí nesse iiiiih 10 a 7 hein É, olha lá, shimamo do universo, né? A fonte que alimenta essa cabeça é o universo. Boa tarde, Gal. Boa tarde. Mais uma vez estou aqui para saber se já comprou os direitos de imagem do Kulini. G. Cara, eu ainda não comprei não, velho. Vou ser bem sincero aí que eu ainda não comprei aí, né? Que nós ainda não compramos. Estamos juntos, 4x1, só sobrou o Nilba pra caralho. Eu acredito aqui, hein, velho? Salve, Gal. Salve. Mensagem de 12 meses foi taxada. F. Brecht vai no Fenômenos. Queria muito ouvir umas histórias dele. Te amo, Sino Carinhoso. Vem pra Malta, meu amor. A gente convidou, mas ele falou que o programa é de baixa, né, velho? Baixa produção e que ele não vai participar, não. Salve, Gal. Salve pro Piauí. Salve, Piauí. Salve aí para o Piauí. Tamo junto aí. Um abraço, Piauí. Muitos não estão vivendo seus sonhos porque estão usando todo o seu tempo para viverem os seus medos. É, aí, presente 10x7. Cara, tava 10x4 pro mouse. A entropia que achou o round, achou mais dois. E é, viu? Tenho me sentido muito triste sozinho. Mas você e a tribo tão fortalecendo demais. Tamo junto. Tamo junto sempre. Tamo junto. De escrever a mensagem já dá vontade de chorar. Chora não, filho, velho. Tamo junto. Se quiser chorar, também chora, né, velho? Chorar, às vezes, faz parte, né? Esqueci de tirar a renovar, cão. Estamos juntos. Tamo junto. É, tamo junto. Décimo oitavo round. É com o time da mouse. Manda um salve pro clã Brahma é amor. Clã Brahma é amor. Um abraço. O jogo, né, muita gente já tá perguntando aí amanhã, né? Amanhã. Salve Gaules. Mais um mês aqui. Tamo junto, velho. Amanhã a gente segue, né, nos horários aí de oito e meia da manhã. Até esse jogo, o último jogo das 15h30. Vai no Major? Vou estar na Europa e quero ir gritar lá com os BR. Sabe como comprar ingresso? Também ainda não sei não, velho. Também não sei. Amanhã, 15h30, a gente tem Fúria e Astralis, né? Amanhã, 15h30, Fúria e Astralis. Melhor mira do cenário profissional aposentado. Um dia conversaremos. Manda um salve, por favor, para o Blackzera e todos os membros do Jacopo. Salve. Clã destruidor de 2000 do RJ. Blackzera. Boa semana a você e parta todo o chat. Tamo junto. G3X. Vamos trombar. Tamo junto, viu, Blackzera? Todo mundo aí do Rio de Janeiro também. Um abraço. Amanhã, 3MD3, né? Obrigado por tudo, cabeça de gás, Hélio. Tamo junto. Muito obrigado. Primeira MD3 do dia, às 8h30, a gente vem, né? De VP versus Copenhagen Flame. Tem também uma herói que é o Jay. Depois ainda os jogos a serem definidos. Tá faltando quem vai ganhar daqui para enfrentar a Vitality ou a Gambit, né? Quem ganhar desse jogo aqui. Quem ganhar do jogo da Nip também que tá rolando em Movistar Riders. E aí tem uma Liquid Phase no mesmo horário que vai rolar Fúria e Astralis. Será que amanhã dá Fúria, velho? Uma Fúria e Astralis, eu acho que a gente, velho, vai ser aí um jogaço, né? Amanhã aí, à tarde, jogaço, velho. Vai ser um jogaço. Salve, Gal. Salve! Tô no treinamento da empresa, mas firme e forte aqui te dando beijo. Te amo. Porra, obrigado, um beijo, viu? Um bom treinamento aí na empresa. Um beijo, velho. 10 a 8. 10 a 8. Chegou. Salve, Gal. Chegou. Já estava muito desgastado com o meu antigo trabalho e pedi para me mandarem embora. Certo? Quando menos esperei, apareceu uma outra empresa me chamando para um cargo 10x melhor. Olha aí. Deus nunca falhe. Nunca, velho. Tá vendo? Trabalhe, estude, seja uma boa pessoa, tenha fé, né? Boa tarde, Gal. Boa tarde. Dois meses de sub, mais um ano na tribo. Manda salve para a tropa do Expresso. TMJ cabeça ao menor que 3. Salve, tropa do Expresso. 5 contra 3. Tá difícil jogar de CT na vertigo, hein? Ouvir dizer que o Brasileirão 2022 será na tribo e no final do ano teremos copa na tribuneira. Cara... Pede para o brecho e os motodinhos pararem de me taxar. Manda salve para Maracanã U. Salve Maracanã U, no Ceará. Tamo junto, velho. X, F. Eu não sei de nada, velho. Eu sei que a gente já tá com muita coisa, velho. Estou botando fé no Monesi. Abraço, Gal Gal. Cara, o Monesi, ele... Ele também me aparenta aí ser um menino aí bom, né, velho? Também aí... Acredito que você não tá sozinho nessa, né? Acredito aí que você também não está sozinho nessa aí. Gal Gal, primeiro mês de muitos, te amo, Gal Gal. Te amo. Te amo, velho. Que sonhos eram um gifte de dinheiro que teve. Muito obrigado, né? Salve para mim, Gal. Salve. E para a amegera Renata. Salve. A menina que amo demais. E também te amo, Gal B. Salve para você. Salve para a amegera Renata. Tamo junto aí, ó. A amegera muito amada. A situação aqui é o seguinte, velho. 10 a 9. A entropia que tava aí numa situação, né? Tomando 10 a 4. Não para de fazer ponto. Não para. Torzi. Torzi. Só se o Torzi trouxer isso daqui na unha. Te amo, Gal Gal. Te amo. Olha aí, ó. Torzi que, né? Não tá... Acho que não tá nem mais devendo. Quem tá devendo mesmo aí é o NBK. Campeão de meijo, né? Salve, Gal. Duas kills até agora. Manda um salve para o Dove e para a turma da preguiçosa de Santo André. Salve, Dove. Nunca deixamos o trabalho atrapalhar o jogo. Tamo junto. Um salve, Dove. A turma da preguiçosa de Santo André. Um abraço para o professor Fallen. Salve, Gal. Que tá um com a farofa aí. Estamos quase lá. Falta pouco. Tamo junto. Ok. JDC. Eu quero ver na tela dele o que ele fez aí, cara. Você esteve comigo no TCC, na aprovação na faculdade, e na aprovação na OAB dia 1201. Obrigado por fazer parte disso, menor que três, oficialmente advogado da tribo. Parabéns, viu? Parabéns, velho. Pô, tá assim o X3. Ó. Que isso, cara? Ontem o BT disse que encontrou um fã que disse que é a MT mais bonito pessoalmente. Acho que ele quis dizer, MT mais careca pessoalmente. Olha lá, olha lá, olha lá. Passou BT careca. Tem que ficar aqui, né? O time da Mousesports tem que ficar preocupado, porque o único round que eles ganharam foi em duas jogadas individuais no mesmo round, né? Nasceu. Manda um abraço para minha filha Melina, que nasceu no último dia 9. Salve pra Melina. Um salve aí pra filha Melina. Um salve. É, com muita alegria. Hum, pulinho roubado o taco. Salve, Gal. Salve. Pode falar com Casimir para saber se quer contratar um personal trainer para a Kaze Sports, onde envia o currículo. Nossa, velho. TNJ menor que 3. Tamo junto, velho. Eu posso, eu posso perguntar pra ele, velho. Mas eu acho que eles já tem, velho. Eu acho que eles já tem, né? Eu posso perguntar pra ele, mas eu acredito que eles já tem. Inclusive, esse fornece até isso daí pra rapaziada, velho. Mas eu vou perguntar. E com certeza lá no site da organização, nas redes sociais, deve ter o contato deles, tá ligado? Com certeza. 11 a 10 é aquilo que eu falei. O único ponto que eles fizeram foi em cima de jogada individual. Manda um abraço pro Lucas, o menino que eu mais amo no mundo. Um salve pro Lucas. Abraço pro Lucas. Quatro meses aqui. Tamo junto, velho. Um abraço pro Lucas aí, o menino amado, né? O menino amado aí. Um salve, Lucas. Malandro. 11 a 10. 19 meses nessa parte. Ai, brigado por 19 meses. F o quê? Né? Meu amigo, a rapaziada da Entropunk atirando forte, né, velho? A rapaziada ainda é entre o Pic forte. Turu, 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 tururu, tururu, tururu. É. salve tomei meu primeiro ban hoje é muito bom galera recomendo primeiro de muitos primeiro de muitos aparentemente eu não sei o que a mouse vai ter que fazer mas vai ter que fazer alguma coisa 22º round a entropique no momento já fez 5 de TR tomou só um não está conseguindo jogar já banho de novo obrigado muito obrigado o alemão, o trem, estamos juntos o senhor Leite também as mensagens estão 100% atualizadas atualizadas 100% mandou, chegou estamos juntos irmã irmã caldeira o mais um cara feio o Jardel caiu o NBK o JDC vai o JDC vem 3x4 bombe aí B é do time da entropique o Dexter está aí o Dexter consegue mais uma aqui todo mundo cego o Elayan consegue aí dá uma descomo Elayan Elayan ai meus amigos 11x11 tudo igual o time da entropique chegou teste aí Xerolene acabou de mandar para saber se as mensagens estavam aí tomou um salve o Evil Stark estamos juntos o Renan Costela também estamos juntos um salve o Bruno o Ian também estamos juntos aqui a live do Azulão aqui a live do Azulão a situação aí bem complicada né velho bem complicada salve gagal salve manda um beijo para a minha megera junto e agora aqui salve a sua megera aí um salve para a sua megera aí junto um salve vai ter que guardar velho 11x11 4 contra 2 Frozen olha aí o Nicole Beck né conseguiu ainda pegar aqui o Tava com pouca vida 11x11 e tudo igual salve gal ovo aqui já soma mais de 590 mil naquela ONG de Petrópolis que falei mais cedo força para todas as famílias estamos juntos velho que as famílias aí fiquem bem né velho que as famílias é foda velho é é é o black 1 black 1 joga né velho um salve O Cebete, salve Cebete, cheiroleiro, olha, um sapo Aikaze, o Domic, Evus Kater. Tá, olha aí que beleza. Fernando Treves? Opa, vou dar uma olhada aí, Fernando Treves, deixa eu acabar esse mapa aqui, eu já vejo aí a arte aí, a obra do artista. Tamo junto, muito obrigado. Tapa, o Apoca não gostou do Tapa, né? Tapa. Quem? O Baladeiro. Lógico, lembro. Tapa, vem. Cara, jogos que nem Raft, velho. A gente jogou, cara, só tapa aqui, né? A gente jogou um jogo, tipo, obrigado pelos 13 meses, velho, que nem Raft, velho. Nossa. Raft, né? Ainda tô atordoado com a derrota da Água do Cent, mas lutamos a arte final. Valeu. Valeu o Sea of Thieves, o Subnautica, o Rust, o Vale, o Valayan, o Ark, The Forest, o Green Hell. Transmissão do Team Maia, azul da cor do mar. Azul da cor do mar. Doze a doze, até o momento, eles fizeram, né? A Mouse Sports, resumindo, a Mouse Sports de CT. Eles tomaram sete rounds e fizeram dois. Esses dois foi um round que o Torres matou dois, com dois... 5x3 que o Torres matou dois, e o JDC três, né? Em jogadas individuais. E esse eco, né? Então, a Mouse Sports, ela ainda continua com o problema. O problema que ela tem é segurar aí, ó. Segurar o round armado. Um salve. Blumenau SC. O que a Mouse precisa fazer aqui até o momento é conseguir segurar um armado de forma decente, né? Poderia dizer que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi. Te amo e vai Corinthians. Eu, 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 hoje, assim, olhando, olhando, eu acho que o Cristiano Ronaldo, sim, é melhor que o Messi. Salve, Galdo. Salve. Como você tá? O TNJ manda um salve para a Piratora do Bom Jesus. Pirapora. Mensagem entrada às 14h37. Do Bom Jesus. Olha aí, olha aí. Ninguém avisou o Torres. 3x2. Tá aí, vantagem do time da Mouse. O Galdozão veio pra minha cidade e não consegui tirar a foto. Fiquei maluco, beleza. Mas estamos juntos igual. Poderias dizer que o Bayern ganha hoje. Abraço. Que hora saiu o jogo do Bayern? Eu, eu, eu acredito que hoje é Bayern, né? Olha lá. G ponto de interrogação. 3 ponto de interrogação. Cara. O ano apoiando a mula. TMJ Gal. Sobrou pro JDC, velho. O menino chega da base com a responsabilidade de jogar por dois. Por ele e pelo NBK. Esse papo que você e o Apoka estavam falando hoje à tarde sobre o que você está fazendo para mudar de vida. Me deu muito orgulho porque eu fiz exatamente o que você falou que precisava ser feito. Te amo. Te amo. E deu bom? Deu bom? Às vezes foi uma tragédia, né? Espero que tenha sido bom, velho. 13 a 12. Eles perdem aí mais um round importante, velho. Saiu, né? Pela Draft5 aí, saiu que Atá e Lucas, Henrique Lucas, planejam projeto junto com SHZ e Caguinha. Cagatex ali, né? Gal, um aninho com você. Tamo junto. Me faz um favor? Manda o Felipe parar de bangar os amigos e acertar no meu pé. Ô, Felipe. Tá foda, hein, velho. Parar aí de jogar que nem o NBK. Ué. Salve, Gal, Gal. QND vai ter mais faquinha na lojinha? Em brevezinho, né? Em brevezinho. Caiu o JDC. Nossa, o NBK fez o dele, né? Alguém tem que ajudar esse homem também. O cara não pode fazer tudo sozinho. O cara não pode fazer o ser brasileiro. Muito. Sexta-feira estamos aí, né? Coladinho e ligadinho na live do Falenzão. Fala, Gal. Manda salve para Portugal e para a minha megera vitória. Toma, salve. Quando vier para Portugal, me manda mensagem que conheça um lugar para marolar e ficar loucão. Que marolar e ficar loucão, cara? Que marolar o quê, Portugal? Que marolar o quê, Portugal? 14 a 12. 14 a 12. Caramba, que tiro do Torsi, né, velho? Português maluco, cara. Cara, essa flecha aí que ele fez, como é que faz essa flecha? É, é, como é que faz essa flecha? Ah, essa jogadinha assim, pro alto. Gow, Gow, você tem notícia do Tigran? Deu tudo certo hoje? Pula e, eu ainda não tenho, né? É mouse 2, pula e mouse 2, mouse 2 jump, mais sem jumpthrow. Com 1, né? Tamo junto. Cura com mouse 2 e pula. Gow, Gow, 6 meses aqui, salve o pitoninho de MG. Sabe quem sou? A mula subterrânea, TMJ. Tamo junto, salve mula subterrânea. E go back, ele quer, ele quer round. CS, mulas no major, cariocão, NBA, fenômenos, apartamento de alto padrão, milhões na conta. Milhões. E a lojinha mais vazia que a minha geladeira. E falam que tudo isso se dá só por conta da lojinha, você vê, velho. É aí que é o paradóxico universal, né, velho. Falam que tudo isso é só por conta da lojinha. Salve, Gal. Salve. Manda um salve para o Murinho, o Mirinha Jovem. Um salve, o Mirinha Jovem. Um salve. Tamo junto, um salve, sai do celular e vambora, né? 14 a 13 tem jogo. O SHZ vai jogar para eu sacar o FGTS para apostar contra. Oi, Gal. Olá. Minha velha em casa de novo cagou no BD achando que era o vaso. Ei, dona Lurdinha. Chamei ela de porca e mandei ela limpar. Mas ela saiu de fininho e deixou o vaso cagado para eu ajeitar. Cara, ela deveria ser a única pessoa que sabe, né, o que é o BD, né, velho. Isso que mais impressiona na dona Lurdinha, cara. Um salve. Um salve, né? O paradoxo da dona Lurdinha justamente é esse, velho. Salve, Gal. Salve. 14 a 13 round interessante. Não tem dinheiro aí. Quem quebrar é... Quem perder, quebra, né? Quem perder, quebra. Salve, Gal. Salve. A ideia de hoje mais cedo me faz ter mais força para realizar meu sonho. Gal, você é o Naruto da vida real. Um dia procure saber a história dele. Eu vou... O casimento vai no fenômenos Gal. Eu não sei. Te amo meu ídolo. Tamo junto. Seria a do Odd, né? Eu vou assistir Naruto, cara. Eu vou assistir Naruto. Naruto é um cara legal. Salve, Gal. Eu nunca assisti. A MSG de sete meses foi taxada. Olha, por favor. Eu vou olhar, Caio. Juro que é coisa legal. Tá. Olha, aí segurou. NBK. NBK. Que beleza, NBK. NBK salvando o jogo. Love Juiz Itaco. Parar com o bait. Aí, ó. Acertou, não acertou. Hein? Ai. Acertou, não acertou. Salva para Suzano. Aqui a gente aprende CS até na escola. Salva Suzano. A galera do CS escolar, né? Tamo junto. Cara, ele pegou toda a A pra ele. Só que a C4 ficou, tá ligado, velho? Salve, Gal. E aí vai guardar. Manda um salve para o Murilinho Mirinha Jovem, Geliz, Alemão e fala pro Vinny B parar de beitar. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o time. Murilinho Mirinha Torta, um abraço. 14 a 14 chegou no finalmente a situação é boa para maus esportes neste momento aqui a maus esportes me parece ter um pouco mais de vantagem conseguiu achar aí o jogo né Salve Gal 10 meses manda o Lucas de Cascavel sair do xerife TMJ Salve Lucas de Cascavel sair do xerife aí por favor velho sair do xerife né Dragon Ball melhor que na pu-u-tu-tu Dragon Ball tem que assistir Dragon Ball também né salve Dragon Ball salve Naruto né velho toma cai aí o leque um vigésimo nono round é um round aí né decidiu forçar o time da entropique e cara o time da entropique teve um momento de jogo na mão velho na mão os cara viraram o jogo fizeram e aí e eu não eu não vi eu não vi tá banido tá tá banido E aí já baniu a já baniu caiu nossa velho perderam perderam vão guardar de novo vai ter que guardar essa W para tentar ir para a prorrogação a entropique perdeu o round meu amigo velho e aí o opa e aí vai guardar também uma cá será que essa cá vai ser responsável pela prorrogação que situação né velho que situação né velho que situação né velho e aí oi 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 mininha fez seu exercício em live enquanto transmitia campeonato e agora já tá no RR de formula um que a parte faria essa coloca o limas nosso comentário aí olha já pinha olha 15 a 14 free liminha né velho free liminha final do jogo aqui quando quiser iniciar um projeto ganhar mais qualidade de vida estou à disposição você é igual demais tamo junto viu personal tamo junto velho olha o nosso lá eu fiz tudo isso cego cara 2x4 a mouse conseguiu ganhar uma abraço um abraço tamo junto viu missa brother tamo junto amizas brother o leandro navarro tamo junto biscoito 83 que que é isso cara ele ó e laian meu deus 16 a 14 nossa velho tamo junto muito obrigado a megera tatiane salve a megera salve gal manda um salve pra galerga alto de maringa sempre dividindo o amor pelos carros e calma destrair